Quando a saudade afetar, não vou chorar, mas o meu momento não canaliza Deixa, quando a sua irmã chegar, querendo me acompanhar E eu não vou desanimar, jamais vou me entregar Eu vou cantar o louvor, pra encercer essa dor Um dia eu vou encontrar minha felicidade Quando eu já perdoei as maldades que você viu Adeus, meu querido, até o dia que sabe até Talvez, que pelo nosso amor, um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar minha felicidade